Fala quebrada, geração gamer na parada, estamos aqui pra grande decisão do Mundial de Clubes É o Bombapete, o único do mundo que tem Libertadores 100% licenciada na Master e Mundial de Clubes E todos com a taça, será que a gente levanta essa taça lindona? O duelo é contra o Troyes, o time francês que surpreendeu, bateu Barcelona, City, United e outros gigantes do mundo da bola E vai enfrentar o Mengão nessa decisão de agora Só conferindo a artilharia aí do Mundial de Clubes, o BH27 tá em primeiro com 3 gols marcados O Gabigol tem 1 e o restante também né, todo mundo aí com um gol marcado Já na Libertadores a gente fez aí o melhor, o Cristiano aí com 6 gols, mas o Suárez do River teve 13 E pra quem não tá ligado, a gente ainda tá na Copa do Brasil, aqui nesse jogo ela acontece mais pro final Já estamos enfrentando o Palmeiras, mas antes olha só a artilharia A gente só tem o Pedro e o Cebolinha com um gol cada O Sacha e o Pedro Raul do Goiás e do Galo, respectivamente, tem 3 gols cada E agora o calendário aí da Copa mano, olha só Copa do Brasil temos Flamengo e Palmeiras nas quartas de final E na outra quarta Grêmio e Ceará, do outro lado da tabela tem Corinthians vs Fortaleza E mais abaixo o Cruzeirão Cabuloso, o maior vencedor de Copas do Brasil, encara o Galo Só jogaço Mas mais do que qualquer coisa a gente quer é o título do Mundial de Clubes Já vencemos a Liberta no ano passado brasileiro, dessa vez a gente terminou em quarto E só essa Copa do Brasil depois que pode nos dar vaga pra próxima Libertadores A gente vai com formação máxima, o Cebolinha foi questionado Mas no último jogo ele deu uma assistência Ele segue como titular, pelo menos no início do jogo Vamos lá então pro jogão, rapaziada Santiago Bernabéu é o palco pra essa decisão do Mundial de Clubes A nação sempre comparece, eles não nos deixam na mão Todo mundo ali com cartazes de hoje tem gol do Gabigol E olha a bandeira aí do Flamengo também Jogadores já entrando a campo A atmosfera realmente diferenciada pra Mundial de Clubes Lida até com a abraçadeira de capitão Ele é o mais veterano e é o responsável pra quem sabe levantar essa taça O time do Mengão vem completar seu goleirão Santos Nossa esperança E tem um maluco ali que parece um Lewandowski Não sei se vocês viram, pode ser parente do Lewa Ou de repente até ele mesmo contratado aí pelo time do Troyers Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota E vamos lá mano Também se você curte futebol mobile Dá uma ligada no Geração Gamer 2 O meu canal secundário, link na descrição Muita série maneira por lá Só vamos então hein rapaziada Autoriza o árbitro, Gabi toca nela Começou a final do Mundial de Clubes A gente já tá com 10 minutos pra quem não tá ligado A gente já começa metendo uma pressão Bola pro meio, Matheusinho faz o desarme João Gomes, arrasca Aí o Vidal, opa Já pegaram o chileno Uma entrada forte, árbitro chama pra conversa Tá dando até delay ali mano Na animação E foi cartão amarelo pra aquele maluco Já vamos cobrar aqui ó E o Flamengo já vem forte pro ataque Vamos com o Felipe Luiz Nossa, assim não né véi O time parece que tá afobado Os jogadores mais experientes como é o caso do Felipe Luiz Não tá rendendo, Felipe tá meio louco no início Errou um passe bizonho ali João Gomes Aí o arrascaeta Vamos tentar procurar um espaço ali com o BH Bola pra ele Chamou o Gabi Um, dois Agora vai Agora vai Bruno Henrique mete o turbo Bate pro gol Goleiro Defende Essa bola quase, quase sobra no Gabi Esse canteio rubro negro já cobra Felipe Luiz Mano, o BH tava de costa Vai voltando o Flamengo João Gomes Mateuzinho A gente toma conta do meio campo Cebolinha aí no João Gomes Acho espaço Tenta a metida de bola pro BH Mas a marcação já vem forte Sai o Troias pro ataque Aí o coreano cara Não sei se é bom de bola Mas é o centro avante deles Bola tá pro Mateuzinho Aparece o Cebola Everton Tabelinha com a rasca Meteu um bolão Foi pro Gabi Vai na cara do goleiro Aquela cavadinha marota Velho Ela saiu muito fraca Bola nem subiu praticamente O goleiro defende E o Flamengo perde uma grande chance Mais uma né João Gomes Excelente desarme Vidal briga ali Volta Vai João Boa João Aí o Gabi Meteu lançamento pro BH A posição na moral BH Goleiro BH não chega antes Felipe Luiz Marcando Troias vai de pé em pé O ataque dele sempre é perigoso Aí pelas beiradas Rodrigo Caio aparece ali Pra tirar essa Vamos Cara Eu tive que fazer sim Pra dar o balão Mas ele não alcançou Esse canteio pro Troias Bola na primeira trave Rodrigo Caio corta Volta ainda Mais atrás Lá na Meiuca Eles tentam A gente desarma com BH Vidal já escora Pro Gabi Vamos lá time Passa Gabi Cebolinha Meteu lançamento É pro Gabi Ligou brigar ali Com o Zagueirão Ele tá sendo pressionado Volta na fogueira Pro goleiro Que sai bem demais Aí com a Tera Torcida começa a cantar Ó Ao fundo Torcida do Flamengo Incentivando o time Vamos ver qual é Cara Aí o Jefferson Voltou ela Pro meio Eles tentam Achar espaço A gente tá fechadinho Ali armado Sempre pro contra-golpe Bola vai Vidal vem Arrascaeta Toma E erra o passe O Arrasca Tá meio Não tá muito inspirado Nesse início Cara Já errou Dois passes Ali de bobeira Tem mais uma Ali nas costas Do Mateuzinho É o Jefferson Limpando O Troyes Desce Bola na área Pro sul-coreano Tentou ali Tirou Vidal Na sequência Bola pro Arrasca Vamos meter Lançamento Taço Aço Pro Cebolinha O Gabi Tá ali O Flamengo Finalmente Encontra espaço Nessa beirada Cebolinha Rolou pra trás Gabigol Não Gabigol Não Cara Ele tava Virando o corpo Mandou fora Do Santiago Bernabeu Isolou Geral O Flamengo Perde uma grande chance E o Troyes Vidal Corte Preciso O chileno Joga muito Já sai com Bruno Henrique Vamos aparecer Esse time Vai lá Arrasca O Cebola Tá pedindo Mas tava marcado Aí Mateuzinho Agora sim Com Everton Vamos tentar Achar aí O meio campo Aparece comigo Vidal Nossa Bola na fogueira Vidal desarma Cebolinha Cara Não tá dando Mano Na moral Erra um passe Desse É brincadeira E olha o Troyes Fabrício Bruno Vamos ter que fazer Vamos ter que fazer A falta Cara Não tinha outra ação Vai puxar Cartão vermelho Pro Fabrício Bruno Decisão Do Mundial Do Mundial De Clubes A gente troca A expulsão Pro não gol Entre aspas E foi de boa Cara Foi de boa Maluco Não quis bater Direto pro gol Tentou um passe Não entendi nada A gente tá com Um zagueiro a menos Vamos seguir assim Rodrigo Caio Vai ter que se desdobrar Ou não né É melhor não É final de Mundial De Clubes A gente vai ter que Sacrificar alguém Aí do time Temos opções De volantes João Gomes Eu posso recuar Cara Eu vou meter o Vidal Ali de zagueiro Porque o Vidal Joga muito Vamos deixar ele improvisado A gente só fica com o João Gomes Pra armar as jogadas E a gente edita ele ali Pra ficar mais centralizado Tentar fechar um pouquinho Tem o Troyers Chegando Batida no pé da trave No rebote Felipe Luiz Tira Eles chegaram com uma finalização Como quem não queria nada E o chute ali do Felipe Luiz Acabou desviando A gente ganhou Foi o tiro de meta E o time já faz a ligação BH Grande lance Vai Bruno Henrique Adiantou demais Segue pressionando Saída de bola deles Mesmo com um a menos Cebolinha ali Tá doidinho Pra ir pro banco E a gente meteu o Marinho ali Pra tentar alguma coisa Ou o Cristiano Mas eu não queria Colocar o CR7 Porque vocês dizem Que é apelão Então mano A gente vai jogar na raça Sem CR7 Então pra não ficar apelão Mesmo com um a menos Vou sacar o Cebolinha Vou meter ali o Marinho Cara Mini míssil Bola então rolando Pra segunda etapa Minutos finais Ou teremos prorrogação Tem bola aí Já com o Troyers Eles estão ligados Eles voltam aí Pro segundo tempo Com certeza Adiantando as linhas Sabendo que a gente Só tá com um volante E um jogador a menos Bola pra Rascaeta Vamos lá Rasca Carrega ela pro meio Até onde dá Sai daí Juizão Atrapalha a nossa jogada Arrasca pro Bruno Henrique Escapou do primeiro olho Rolou pro Gabigol Agora o Flamengo Chega de novo Gabriel Barbosa Primeiro ataque Saquei do segundo tempo Zagueirão se atirou Pra salvar essa Vamos ver se essa jogada curta Funciona agora E deu bom hein O árbitro tá ali Não tem ninguém do Flamengo A gente tá sem o meio campo né Só o Arrasca e o João Gomes Arrascaeta limpou bem a jogada Toca pro Marinho Tentou Dribble Pra chegar chutando Seria ótimo Mas deu ruim cara Volta todo mundo O João Gomes se desdobrando aí Como volante Barra zagueiro também Vidal a mesma coisa E ele domina Já toca aí pro João Do João pro Arrasca Vamos Flamengo O Olimpo Arrasca o Uruguai Olimpo A jogada jogadaça Pro BH goleiro sai Vai Bruno Henrique Vai Bruno Henrique Vai Bruno Henrique Vai entrar essa bola Ela não entra Ela não entra É escanteio pro Flamengo A gente tentou limpar o goleiro E o BH ia sair livre O zagueirão salvou Bruno Henrique aí tenta Mais uma jogada Caraca Vai muito próximo de fazer um a zero Mas segue zero a zero Vidal Briga aí Vidal Volta time Volta todo mundo Tem bola lançada Rodrigo Caio É o último homem Brigou Felipe Luiz não pega Aí o Troyers Tentou surpreender o Santos Troyers de novo hein Estão começando a botar o time pra rodar Na cara do Santos Salvo O goleiro brasileiro Mateuzinho tenta Não consegue O minimíssil Pegou Segura o Marinho Que eu quero ver Segura o homem Minimíssil Acelerou Não tem ninguém Na área Impressionante Volta o time todo Tem jogada do Mengo Bola pro Marinho Não tinha opção na área Pra gente cruzar Volta aí no João Flamengo ainda no esquema Vai Marinho Passa Marinho Entrou pra dar essa velocidade Cruzamento pro Bruno Henrique Bola vai saindo em escanteio O zagueirão tenta evitar E evita bem já Dando um passe Pro contra-ataque Olha o Flamengo hein Olha o Flamengo Pressionando Juizão caseiro Opa Clima A festejo Não tem dessa em final Os caras quase saem Na porrada ali O Arrascaeta Chegou pra cima Do cara do Troias Aí BH Com o Gabi Vamos lá Marinho Vamos lá Marinho Limpou Marinho Bota de novo na frente Cara mano O marcador é ligeiro Marinho recuperou Rolou pro Arrascaeta Agora Arrasca Não entra Não entra Véio Essa bola do Uruguai Bota três replays aí Seguidos Que essa bola entra Não é possível Cara Time guerreiro A gente com um a menos No nível máximo Seis estrelas O nível desbloqueável E mesmo assim A gente vai de igual pra igual Com um a menos Com o time todo exposto Ali na zaga Vamos lá 71 minutos O jogo já vai se encaminhando Pra reta final Até o momento Teremos prorrogação Aqui o Marinho Voltando Pra fazer uma base De lateral E também Pra fazer o Felipe Luiz Fazer um papel De terceiro zagueiro Quando o time é atacado A gente montou Um sistema ali Bem interessante Pra fazer essa defesa Em conjunto Vai Marinho Vamos lá Flamengo Arrascaeta Olha o Gabi Olha o Gabi Pedindo Marinho Ficou livre Bola sobrou Pingou no BH Mas o Juizão Tá dando impedimento Cara Sacanagem Foi o cara Do Troyes Que desviou Essa bola E o lançamento Era lá No Bruno Henrique Tá de brincadeira O árbitro Vem bola Aí pro Troyes Minutos finais Rodrigo Caio Vai lá Na Meiuca Retoma Essa posse Sai com o Vidal Do Vidal Do Vidal Volta com o Troyes Volta com o Troyes Meu Deus É Vamos deixar de Vamos deixar de centroavante Assim como ele joga Realmente Ao lado do Gabigol Tudo ou nada Aí pro Flamengo Pedro já em campo Saiu o João A gente só tá com o zagueiro E com um homem a menos Tem bola pro Marinho Vamos lá Flamengo A gente teve grandes chances A gente desperdiçou Essas chances Aí bola no BH No Gabigol Aliás Bateu pro gol Rebote Pedro Gol Do Flamengo Pedro Empata o jogo E o goleiro Tem cara de Lewandowski Bugou tudo mano Travou até o jogo Tá em delay Pedro Você é demais cara Recebeu o Gabi Bateu o goleirão Deu batida de roupa Ali na cara Do nosso centroavante Artilheiro É um time Que não tem só 11 jogadores A gente tem um banco A gente tem reservas de luxo O Marinho iniciou a jogada O Gabi tentou se consagrar de novo Goleirão salvou E ela sobra O Pedro empata No momento No finalzinho Nos acréscimos Talvez no último segundo O jogo tá indo pra prorrogação O Juizão deu mais um Devido ao gol Mais um minuto de acréscimo Aqui o Flamengo tenta Bola pro Pedro No Marinho Vamos Marinho Vamos Marinho Pra fechar com chave de ouro Pra ganhar Pra conquistar Essa vitória Com um a menos A gente segue pressionando Marinho ali Tentou ser muito individualista Acaba o jogo Empate Cara Vamos pra prorrogação Manos E agora é o seguinte A gente tem o Mateuzinho ali Muito cansado Vamos colocar o Luan Cândido Né cara Vai o Luan Cândido mesmo Pra fazer essa latera ali Ele que é esquerdo Mateuzinho é direito Mas a gente vai colocar ele Assim mesmo E eu vou botar Mano Eu tava pensando Em tirar um atacante Agora né Pra gente recuperar o meio Temos opção aí Do Diego Pro meio campo Ou então De repente Um zagueiro Cara Eu acho que zagueiro Caberia melhor A gente tirou ali Até do banco O Davi Luiz Eu vou de Léo Pereira Vamos sacrificar Um outro atacante O Marinho né Não Mas o BH Tá mais cansado Então vamos tirar o Bruno Henrique Não temos mais alteração Não dá pra fazer cara É só essa mesmo Bora lá então Só o Luan Cândido A gente já tinha duas alterações Aqui na prorrogação Eles não dão uma Como é a regra da FIFA Vamos lá pro jogo Cara É tudo ou nada A gente segue com quatro atacantes É suicida o esquema Mas o time tá jogando bem E tá funcionando essa tabela Olha o Marinho Na linha de fundo Vai preparar Chegou Rolou pra trás Mas o Pedro ficou muito longe Pra finalizar Aqui o Vidal tenta brigar Quase pega Volta ainda com o Troyers O time tá assustado Eles não acreditavam Que a gente poderia empatar o jogo Ainda no finalzinho E arranca E vem Olha o perigo Olha o perigo Bateu cruzado A gente tá só com o zagueiro Mas um esquema Onde os caras do meio Voltam pra ajudar E até atacante né De vez em quando Até o Gabigol Tá ali ajudando a zaga Bola pelo alto Tá impedido né Para a jogada Ele não deu Esse juiz não deu impedimento Bandeirinha não marcou Se essa bola entrasse Eu ia ficar muito pé da vida Lembrando que aqui no Bombapete A gente tem VAR né Mas normalmente o VAR também erra Aí o Pedro Vai lá Pedroca Botou Luan Cândido Vamos correr Vamos trazer time Vamos arriscar Vamos pra dentro Dos dois marcadores Luan briga Brigou bem Recupera Volta pro Arrascaeta Aí o Vidal pede mais atrás Vamos Flamengo Vidal limpou bonito Toque pro BH Bruno Henrique vai cruzar Não cruza Rolou agora no Gabi Explode na marcação A gente tá conseguindo Forças de onde não tem Com um a menos Time é de Guerreiro Sim senhor Bruno Henrique tenta Arrancada pro cruzamento O Felipe Luiz tava impedido Agora sim no BH de novo Vamos lá Linha de fundo Olha o cruzou Marinho saiu dela Marinho é baixinho Volta no Luan Cândido Mais uma pro Flamengo cruzar Marcação tá apertando Luan já viu Rolou pro Marinho Vem cruzamento Explode Lateral pro Flamengo A gente tá mantendo ela no ataque Tirando qualquer perigo de contra-ataque Mais um hein Vai lá Marinho Capricha cara Não acha espaço pra cruzar Agora arrancou Olhou pra área Bruno Henrique E sobe o zagueiro antes dele E a sobra é do Troyes Mas não tem tempo pra mais nada Primeiro tempo da prorrogação Termina E o Flamengo jogou bem melhor Aguinha pra respirar mano Vamos lá que a segunda etapa da prorrogação Tá rolando Flamengo aí com os quatro atacantes Sempre pressionando na saída de bola Troyes vem O coreano toca ali na beirada Já dispara lá na área Vidal vem acompanhando a marcação Olhou Cruzamento venenoso Arrascaeta Aparece ali E segurar cara Nós erramos o passe pra encaixar o contra-ataque Rodrigo cai Opa Felipe Luiz malandrão Cavou essa falta Ele mesmo já cobra lá na frente Passou por todo mundo Não pelo Gabi de novo Vai Gabigol Vai Gabigol Cara não tá dando Arrascaeta briga também O Marinho tava sozinho Tentei o passe nele Ah interceptação ali foi precisa demais O Marinho ia ficar cara a cara com o goleiro A gente segue pressionando Olha o trabalho que o Troyes tem pra sair Cara São quatro atacantes em cima do cangote dos zagueiros E laterais também Caraca velho Volta ali Coamé Bola pro Jefferson Minutos finais da prorrogação Ele limpa a jogada Luan Candido tá no páreo Entrou agora há pouco Tá com sangue mano Tá descansado Vai brigando Vai tentando Vai afastando de qualquer maneira Marinho também volta Vamos lá Minimício Ajuda aí cara Ajuda Marinho Cruzamento Rodrigo Caio Bola sobra ainda com o Troyes Mais um cruzamento Vidal Rasga velho Bugou Bugou a marcação Bugou feio Batida pra fora Eu não acredito Se essa bola entrasse Eu ia me matar Bugou a marcação Vidal ficou perdidaço Entre dois jogadores do Troyes A gente pode ter até Inclusive agora A última chance do jogo Vamos lá Ajudição vai dar acréscimo Vai Vamos pegar Vamos pegar Ele não deu acréscimo Mas a gente tá ali na frente Ele não vai acabar o jogo BH chegou cruzando Vai Bruno Henrique de novo Opa foi pênalti Bate pro gol O juizão deu pênalti O Bruno Henrique foi Mano Ele foi atacado ali Mano Ah pelo amor de Deus Ele foi atingido No calcanhar Juizão não marca Termina o jogo Vamos pros pênaltis papai E que jogo hein rapaziada Olha só Doze finalizações deles Nove do nosso time A gente acertou sete no alvo Eles só acertaram quatro Uma dessas foi gol né A gente vai começar com o Gabi Tem o BH Tem o Marinho Arrascaeta E o Vidal Pra fechar quem sabe Pra fazer o gol do título Bora lá então Gabi gol na primeira cobrança Nossa Começamos como cara Gabi gol Perdi o pênalti Começamos mal demais Aí vamos lá Santos Batida no meio Troias abre o placar Na disputa de pênaltis A gente vai ter que correr atrás Do resultado Agora BH 27 Batemos forte e alto Indefensável cara Vai pegar Santos Vamos lá É o Jefferson É brasileiro Na cobrança Perdeu também Perdeu Um perdido pra cada lado Um perdido pra cada lado Mini míssil Solta a bomba Explode no travessão Meu amigo do céu Caraca véi Na boa Na boa Travessão Marinho Vamos lá Santos Vamos lá Santos Doze Se esse maluco aí perder A gente é campeão Se perder acaba Ele não perde Vamos pras alternadas de mata-mata agora Na teoria os piores cobradores Felipe Luiz Segurança hein véi Aquela de segurança no meio do gol Eita Magnusson Tu vai perder Eu quero ver todo mundo comentando Uh Vai perder Uh Vai perder Uh Vai perder Não perdeu Não perdeu Teve alguém aí que não comentou Cara Vamos lá véi Sétima cobrança Luan Cândido Vai Vai Perdeu Luan Cândido Os caras demoraram Vocês demoraram Comentar cara Vocês comentaram A hora que a gente tava Com o Luan Cândido Vai acabar Atravessão Perdeu também O Troias perdeu Vamos pra oitava batida E o Pedro Ele na bola Pedro converte Contamos com a sorte Pra permanecer nessa disputa E se o Santos defender Ou se o cara perder Acaba Acaba Santos toca nela véi Passou isso aqui ó Isso aqui de atingir Agora é o nosso zagueirão Rodrigo Caio Pra fora Rodrigo Caio Pra fora véi É zagueiro O zagueiro é complicado Se o coreano fizer Acaba Ele vem pra bola Atravessão Bateu na trave Também Inacreditável Inacreditável E a gente como tem um a menos Agora é o goleiro Santos Na bola Santos converte O maluco acertou O maluco acertou o travessão Bola que combateu Na trave Agora o goleirão Do Troias Ele vem Ele vem Ele converte Inacreditável né Pelo fato da gente ter um a menos Agora voltaram as cobranças Dez cobranças Pra cada lado Olha o Gabi Gabi Gol converte Décima primeira batida Incrível isso Vamos aí O camisa dez Vai perder agora Santos Quase Quase Essa disputa Não vai acabar nunca Mano Na moral Aí o BH Ele na bola Defendeu Defendeu Velho Defendeu Na décima segunda Cobrança Vai Jefferson Na bola Vai que atua Santos Perdeu Perdeu Ele perdeu A gente vai Pra décima Terceira Cobrança Minime seu aleatório É pra dar aquela pancada Ele acertou Travessão Na outra Na outra Foi travessão Dessa vez É bola colocada Pra não ter perigo Flamengo novamente A uma defesa Do título do Mundial Décimo terceiro Pênalti Golou É tetra É tetra É tetra O Bajo perdeu Assim no tetra Do Brasil Cara E agora Flamengo é Campeão Mundial Pela segunda Vez É bicampeão Vamos pra comemoração Caraca Véi Quantos Pênaltis Goleiros Batendo Jogadores Repetindo Cobrança Inacreditável Essa série Música E depois dessa Mano Desse super título Tamo junto sempre E até a próxima Com mais um vídeo Que inacreditável Três e pênaltis Oito a sete No geral A gente conquista O Mundial E querem a continuação Dessa série Vai ter a Copa do Brasil Ainda Pra fechar a temporada Querem mais uma Comentem aí agora Tamo junto E até mais Tchau Tchau Tchau